Música O reitor da Universidade Federal do Piauí, José Arimatéia Dantas Lopes, e a vice-reitora Nadine Nogueira, estiveram no campus Ministro Reis Veloso em Parnaíba para a inauguração do Galpão de Hipofisação Artificial de Espécies de Aquicultura da Estação de Aquicultura do campus. Sem dúvida, mas o obra importante desse processo de expansão da nossa universidade. Nós reformamos, adequamos a Estação de Aquicultura, construímos esse galpão e esse trabalho realizado em parceria com a direção do campus de Parnaíba. Ano passado, nós investimos nesse campus mais de 14 milhões em obras. E isso está dando condições para que o campo de Parnaíba tenha uma infraestrutura adequada para o funcionamento dos seus cursos e para a realização de trabalho de pesquisa, aqui especialmente na área de arquitetura. Aqui no galpão serão realizados três procedimentos. A hipofisação, que consiste na desova induzida para a reprodução artificial de peixes, a quarentena para as espécies que são trazidas de outros locais e também o manejo dos reprodutores, que serão utilizados no processo de hipofisação. Com o galpão, serão propostos novos projetos na área de aquicultura e fortalecidos os que já estão sendo executados, como os de domesticação e consolidação de espécies de peixes. Aqui na bacia do Parnaíba tem algumas espécies que a gente já identificou importantes de água doce, de água continental, para que a gente possa introduzir lá na aquicultura e ter um bom desempenho. Há exemplos do surubim, há exemplos do piauá sul, da pescada do piauí, que tem o nome do próprio estado. Então a gente quer, por imatã, a gente quer começar por essas espécies, capturando no ambiente natural. Já temos autorização do SISBI e do IBAMA, reproduzindo de forma artificial e, consequentemente, desenvolvendo matrizes e reprodutores aqui na estação, para que a gente possa ofertar lavas, pós-lavas e alevinos para os produtores, piscicultores em geral, um animal muito mais rústico, mais adaptado à nossa região, que com certeza vai dar um ganho, tanto econômico quanto ambiental, para o nosso estado. O campus está desenvolvendo tecnologia para reproduzir qualquer espécie de peixe em cativeiro. Com o novo espaço, as pesquisas serão ampliadas. O que a gente observa é o fortalecimento de uma linha de pesquisa extremamente importante, particularmente para o curso de engenharia de pesca. Então, essa é uma estrutura que vem conseguindo, pela forma como ela está implantada, tem conseguido recursos externos. O professor Josenildo, nesses dois últimos anos, conseguiu recursos da ordem de 7 milhões. Então, é um volume de recurso significativo. E isso tem permitido o fortalecimento de uma linha, que é o de um melhoramento genético de algumas espécies. Outro investimento feito pelo campus é a integração da comunidade local. A estação de aquicultura vai servir como centro de capacitação para pescadores da região e para a produção de larvas e alevinos de diferentes espécies. O que vai contribuir também para aumentar o conhecimento dos estudantes do curso de engenharia de pesca. Temos projetos aqui dentro da estação de agricultura que eles têm capacitado esses pequenos produtores. Capacitação em todos os sentidos. Capacitação política, no sentido de eles captarem recursos, tanto junto a bancos, aos próprios ministérios, os ministérios que hoje disponem esses recursos. E também a gente tem trazido para dentro do curso os egressos, que eu acho que é o mais importante. Nós temos hoje aqui muitos estudantes, ex-alunos, que estão aqui desenvolvendo trabalho aqui dentro da estação de agricultura, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo extensão. Nós temos hoje aqui muitos estudantes. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma